Música Estamos aqui na escola dos terrorinhas, a Zoe vai me apresentar, olha só E a Inês vem também, né Inês? Vem Ó E a Inês tá aqui, ó, toda linda, junto com a Zoe, ó Música 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 Mais uma apresentação da Zoe na escola dos terrorinhas Música 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 Zoe A Zoe já fez a apresentação na escola quando era bebezinha Música 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 Pessoal, bom dia. Por favor, todos sentem o seu lugar para começar a apresentação de vocês. Por favor, todos sentem o seu lugar para começar a apresentação de vocês. Dora, Tia Espontário, Homem de Lata e Leão chegaram à terra de ossos. O que vocês querem na cidade da Esmeralda? Eu vou levá-los na terra de ossos. Sou o mais budioso, o grande, o terrível, que era de mim. Você é um bom coração. E você é um certo. Darei tudo o que estão pedindo. Porém, com uma forma de livrante, porque tudo já está dentro de vocês. Porém, você, pequena Dorothy, não pode considerar o que deseja. Quem pode dar isso é só a fada. Dorothy e seus amigos continuam a agulhar. De repente, viram a fada. Fada, você de novo? Para, menina limpa, seus sapatos são mágicos. Bata ele três vezes e voltará para cá. Assim começou um vento muito forte. Os levam Dorothy de volta para sua casa. Onde você esteve esse tempo todo? Na terra de ossos. Estamos contentes com o tema de vós. A terra para ir para o caminho. Vamos lá. Aめ uma palavra para sua igreja. Boa noite, vamos lá para a sua casa. Quando voamos. Vamos lá para a sua casa. A gente vai dar uma boa tarde. Dizendo. Agora, vamos lá pra uma hora que nãoanneria. A gente vai dar um grande grande prazo prazo. Legenda Adriana Zanotto